E aqui na Betel você compra tanto aparelhos pra banda A como pra banda B com preço de promoção especial e marcas boas no mercado. E aparelhos aqui, Débora, você vai levar tudo com garantia da Motorola Brasil e tudo com manual em português. Quer dizer, é aparelho oficial. É que tanto a banda A gosta como a banda B. E agora a gente vai falar só de Motorola, uma promoção especial, né? Hoje eu quero fazer uma promoção, não é uma promoção especial, mas eu quero falar um pouco de Motorola. Quero falar um pouco da linha digital e da linha da loja que você tá mostrando agora. Quer trocar o seu aparelho, mas quero falar especialmente desse aparelhinho aqui, que é o UltraTac 700, com a linha digital pra banda B, 53 memórias, alfanumérico, um software em português, flip ativo, carregador houve bateria até 53 horas. Certo. Preço, R$489. Bom preço, hein? Pega o UltraTac também, o R$750 já esse, esse já vai pra 99 memórias, também alfanumérico, software em português, VibraCol, carregador rápido e bateria verde, que dá até 68 horas no Sunny Bike. Bom esse aparelho, hein, gente? Preço, R$648,00, que posso fazer em algumas vezes. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cooperado aí até 3 vezes sem juros. Oh, gostei, Badir. Na linha digital. Vem dias também você compra da Motorola aqui, qual é a operadora, Badir? A PayNet? A PayNet. Certo. Preço bom na linha analógica também, você compra aqui na Betel com a garantia de um bom atendimento também. Aliás, uma empresa sólida que tá 18 anos no mercado. O mercado com tudo oficial pra você. É isso aí, gente. Segunda, sexta horário? Das 9h às 19h. Sábado? Das 9h às 17h. Domingo, só na loja do Tatuapé e na loja aqui da Ibirapuera, das 9h às 16h. Ibirapuera 2064, décimo primeiro andar, telefone? 5499733, em frente à igreja de Moema. Jauperi 205, telefone? 575-8484. Serra do Japi, 1250 Tatuapé? 2944333. Barão de Jundiaí, 508, loja 3, telefone? 73964746, em Jundiaí. Aproveite, Betel Telefones.